É Gaiolão, Gaiolão, agora mudou, Gaiolão, Lucas Viti É G7, que perícia porra Eita, eu metendo o Spine, só mandelão Ela bota na boca, ela tira da boca, reforçando a pica com a bala house Ela bota na boca, ela tira da boca, reforçando a pica com a bala house Fenomenal, essa garota chupando meu pau Fenomenal, essa garota chupando meu pau Ai, ai, não para, isso tá maravilhoso Ai, ai, não para, isso tá maravilhoso Ela chupa a cabeça, mama o ovo, depois que eu gosto quer fazer de novo Ela chupa a cabeça, mama o ovo, depois que eu gosto quer fazer de novo Depois que eu gosto quer fazer de novo Fenomenal, essa garota chupando meu pau Fenomenal, essa garota chupando meu pau Ai, ai, não para, isso tá maravilhoso Aí, aí, não para, que isso tá maravilhoso Ela chupa a cabeça, mama o ovo Depois que eu gosto, quer fazer de novo Ela chupa a cabeça, mama o ovo Depois que eu gosto, quer fazer de novo Depois que eu gosto, quer fazer de novo É gaiolão, gaiolão, agora mudou Gaiolão, Lucas Bitt É G7 E por isso é porra Eita, vamos atrás dos baile Só Mandeirão Ela bota da boca, ela tira da boca Retraja na pica com a bala house Ela bota da boca, ela tira da boca Retraja na pica com a bala house Fenomenal, essa garota chupando meu pau Fenomenal, essa garota chupando meu pau Aí, aí, não para, que isso tá maravilhoso Aí, aí, não para, que isso tá maravilhoso Ela chupa a cabeça, mama o ovo Depois que eu gosto, quer fazer de novo Ela chupa a cabeça, mama o ovo Depois que eu gosto, quer fazer de novo Fenomenal, essa garota chupando meu pau Ae, aí, não para, que isso tá maravilhoso Ela chupa a cabeça, mama o ovo Depois que eu gosto, quer fazer de novo Ela chupa a cabeça, mama o ovo Depois que eu gosto, quer fazer de novo Depois que quando quer fazer de novo